Música Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, entrando assim exatamente neste momento no cardápio do McDonald's E exatamente neste momento na casa de vocês, o novo Mac Picanha galera Isso aí, picanha salada bacon galera Picanha salada bacon, vamos convenhar entre nós né amor? De novo aqui não tem nada Não tem nada, e eles também falaram que lançaram o picanha em cheddar bacon Mas isso é impossível porque é meu manche preferido, eu já como ele há anos Já como ele há anos, e a gente viu que não alterou em nada E até aqui no aplicativo ali no iFood né Sim Você entra lá no Mac e a única coisa de novidade Lançamento né Sim, de lançamento é o Mac Picanha salada bacon Isso O que que é? É o nosso tradicional Mac Picanha galera Sim Só que com adicional de salada Isso Que vem alface e cebola Exatamente Tá, então a gente vai pegar aqui o nosso aplicativo e contar pra vocês letra por letra o que que tem no nosso novo Mac Picanha salada bacon galera Já estamos aqui no nosso aplicativo então galera e vamos mostrar pra vocês ó, você vai abaixando aqui, ele chega já nos lançamentos Lançamento E nos lançamentos a gente só tem aqui né amor? Mac oferta média picanha salada bacon Isso aí Não temos o picanha cheddar bacon porque ele já existia né É claro Sim Eles colocaram lá no BBB, colocaram nas propagandas que são os novos lanches de picanha né Isso Mas de novo assim só tem o acrescento da salada mesmo aí E também na verdade quando eles colocaram os BBB lá dentro daquela salinha eles deram só o picanha salada bacon pra eles provar né Sim, depois tinha o picanha cheddar bacon Isso, pra comer Sim Então agora vamos clicar aqui pra gente ver os molhos Vem deliciosas fatias de queijo, cheddar derretido, o exclusivo molho picanha galera Três fatias de bacon crocante, alface americana, cebola fresca tá Tá aqui os dois ingredientes que fazem esse lanche ser novo né E que na verdade se vocês forem parar pra pensar é bem legal porque igual o Morse O Morse eu gosto muito do picanha cheddar bacon Só que nunca vinha salada e agora pro Morse ele tem um picanha Que apesar que tem o Clubhouse que também né vem salada Só que o picanha acho que ele é mais próximo ao picanha cheddar bacon Porque ele não tem só o cheddar cremoso né Ele não tem o cheddar cremoso galera E temos aqui também o hambúrguer 100% de carne bovina galera Que causa uma explosão de sabores segundo o que tá escrito aqui né E causa na minha opinião Ó eu vou falar pra vocês que eu particularmente adoro a linha dos picanhas do Mac galera Pra mim eu acho que é uma das melhores linhas porque tradicional já tá acostumado De tradicional a gente já tá tradicionalístico né Tá a gente pediu também um extra de batata com cheddar bacon Um extra por quê? Porque eu adoro com cheddar bacon A gente pega sempre o combo que vem com a batatinha média ali E pra ter mais uma batata pega a com cheddar bacon E a gente pediu o extra do extra Que daí eu coloco um adicional de bacon galera Que é uns 50 a mais só e tipo vem muito Mas muito bacon, um rio de bacon Fica turbinado né galera Sim Sempre fica muito turbinadinho Agora vamos ver né amor Se esse... Essa diferença de ter saladinha Ela vai interferir assim no nosso... No nosso paladar Se vai ficar gostoso Se esse novo lanche do McDonald's vai ficar diferente né E também igual é que não tem o cheddar cremoso Que eu gosto muito galera Mas vai saber né Vai ficar mais gostoso E de salada tem bastante Nossa É isso que nós gostamos Tá brinchantíssimo Já vou falar pra você Vamos começar mostrando aqui a nossa atração principal né Só que eu vou falar Hoje que a gente pediu pro vídeo Não veio muito bacon Mas até veio um adicional né Outra vez não mais Só que a outra vez que a gente pediu Tipo veio um morro de bacon galera Muito bem Galera acho que já tá explicado aqui Picanha salada bacon Justamente por isso que vocês vão ver aqui comigo galera Olha o tanto de alface que vem no nosso picanha salada bacon É, tá bom Realmente novo Novo Você vê um hambúrguer de picanha do Mac com essa quantia de salada Não vem tanto assim né Já é bem diferente né Sim e o molho também colocaram bastante Então essa saladinha de alface grudou ali no nosso molhinho de picanha Ficou assim galera Sensacional Sensacional Tá derrubando salada pelo estúdio aqui morso Tá derrubando salada por tudo Morzinho já vou contar pra eles o preço do combo Então com a batata média, o refri e o lanche custou R$ 41,90 Achei bem legal E como acabou de lançar E ontem lá no BBB apareceu uma promoção né Que seria de entrega grátis E como vocês sabem Aqui na nossa cidade a entrega é R$ 15 E a gente ganhou R$ 15 A gente ganhou R$ 15 E aí comprou a nossa batata Comprou a nossa batata que a gente conseguiu pegar Daí tendo essa economia dá pra pegar a batatinha ali A gente ainda fica na vantagem né amor Sim galera Agora sim pra você que não é tão fã de alface Você acha que você vai gostar tanto assim do lanche de picanha do McDonald's com bastante alface do jeito que tá aqui? Não Eu não sei porque como ele não tem muita diferença e o meu preferido já é picanha e cheddar bacon Pelo fato de ter não ter salado e ter o cheddar cremoso eu não sei se vai superar Mas eu vou provar antes de dizer qualquer coisa É porque a substituição aqui não é nada muito agradável né amor Você substitui o cheddar cremoso por alface e cebola É meio triste né Não nada a ver irmão É na verdade assim eu gosto Eu vou te falar que tem vezes que eu até troco Sim Só que não é sempre o cheddar é muito gostoso ainda mais do mac né Nossa galera é delicioso Mas também a troca que a gente fez da entrega pela nossa batatinha com cheddar bacon Nossa meu Deus eu vou até pegar um gostei galera porque tá muito bom Tá muito e quando vem assim ela vem bastante né amor Nossa galera Vem muito galera Muito bom Sempre peça um adicional de bacon porque vale muito a pena É só 1,50 Eu também as vezes adiciono no lanche porque vem tipo assim abundância de bacon É o adicional de bacon do mac é sempre bem barato né Geralmente se você for em alguma hamburgueria artesanal o adicional de bacon é 4, 3 reais, 5 E aqui no mac é apenas 1,50 Então você pede essa batatinha com bastante cheddar e bacon galera E você adiciona o adicionalzinho de bacon que vem uma porção a mais né Então era para ter metade dessa porção na nossa batata e tem o dobro né Isso aí galera eu achei que ficou muito na vantagem sempre de pedir bacon a mais Sim, muito bom Mas amor eu estou ansiosa para a gente também provar o nosso lanche Vamos provar, vamos experimentar Para a gente ver assim o que nos espera Sim Porque ele é novo mas não é muito novo É novo mas não é novo Vamos ver se essa salface vai dar tanta diferença assim Se vai ser isso que a gente vai olhar assim Nossa ficou gostoso ou não Porque de novo Fez diferença né Eles apenas pegaram o ingrediente que já tem lá deles Que é alface E colocaram no lanche de picanha Para fazer uma Quem sabe usar o programa lá para lançar alguma coisinha nova Assim diferente no cardápio Claro com certeza E vender Vende sim E galera eu vou falar uma coisa Eu quando eu fui entrar aqui no iFood aqui da nossa cidade para ver Eu pensei ah duvido que vai ter Mas aí na mesma hora quando eu vi lá eu me lembrei E já tinha Claro que vai ter porque os produtos são o mesmo Só mudou a configuração do lanche Só mudou o acrescento da salada né Tá então vamos experimentar o nosso novo picanha salada bacon do Mac galera Nossa o queijo tá bem derretidinho Tá bem quentinho o lanche né Tá tão quente e tão quente assim que tá gostoso Bom É bem gostoso Ele torna o lanche mais molhado pelo tanto da salada Isso A alface é uma verdura assim que tem muita água Exatamente Então ele deixa o lanche assim bem mais molhado Crocantinho também Além da quantidade de molho A cebola também já é um lanche assim Uma verdura né Que dá uma água assim a mais para o lanche Eu gostei particularmente eu acho muito gostoso Eu que sou fã de salada eu adoro salada então assim no lanche para mim E o gosto de cebola é bem presente É cebola cebola mesmo Não é cebola caramelizada Sim Desidratada nada É cebola cebola de verdade mesmo A tradicional né A tradicional sim Eu assim gostei mas eu vou falar que eu não achei nada muito de surpreendente assim Eu acho que o McDonald's ele tem capacidade de lançar outros lanches muito mas muito mais trabalhado Muito Mais ou menos É bom É bom Mas ainda eu acho que não supera na minha opinião o picante e a de bacon A gente nos últimos anos aí tem tentado assim imaginar um lançamento catastrófico assim né Extraordinário Um lançamento extraordinário dos fast food e não tem tendo O Mac meio deu uma estacionada Quando lança alguma coisa é um adicional de alguma coisa que já tem na rede Sim Por exemplo lá no MacMill tem aquelas onion rings que a gente tava falando com cheddar e bacon Pois lança isso no Brasil inteiro lança uma coisa diferente Com certeza Que as vezes por exemplo vai trocar lá do MacMill alguma coisa do cardápio joga pro Brasil o que você substituiu lá Claro Lança alguma coisa nova assim surpreendente mesmo Sim Essa cebola crocante que tem lá com cheddar e bacon ia fazer um sucesso sim Porque é muito bom Um lançamento muito da hora né Com certeza isso sim é uma novidade agora que eles pegaram o lanche fizeram uma reconfiguração do lanche e só tipo só isso É só isso galera Eu acrescento da salada Se você gosta de salada o Mac agora tem o picanha salada bacon galera Eu espero assim muito que vocês tenham gostado desse vídeo Tá aí pra vocês conhecer o novo lanche do MacMill um novo lanche amorzinho Novo lanche Mais com os dedo aí Novo lanche galera Novo lanche Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa o like Porque todo dia Porque todo dia Me diz 6 horas da tarde Tem vídeo novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau